Aleluia, metade dos irmãos papados e do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Amados, nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu gostaria de convidar pela igreja a estar louvando o nome do Senhor, está exaltando o Senhor nesta hora, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 15, da nossa árvore cristã, os amados irmãos que sabem, me ajudem a louvar e a agradecer o nome do Senhor, amém? Hino de número 15, oh, bendito seja Deus, aleluia, tu és maravilhoso meu padre, aleluia. Oh, glória, aleluia Jesus, oh, aleluia Jesus. Oh, qual cego andei e perdi no raqueiro, longe, longe do teu Salvador? Mas no céu ele desceu e seu sangue perdeu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi a cruz, foi a cruz, foi a cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigaram por Jesus. Foi a rir pela fé, de meus olhos a mim, e agora eu levo em sua luz. Foi a cruz, foi a cruz, foi a cruz, foi a cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigaram por Deus. Foi a cruz, 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 foi Apressado, fugi, em Jesus me escondi E abri o seguro dele a ser Foi na cruz, foi na cruz, onde o dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me abram em sua luz Altidoso, então, este meu coração Conhecendo o exército do amor Que meu nome é Jesus, a sofrerá na cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, onde o dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Aleluia Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me abram em sua cruz Aleluia, Jesus, aleluia Vão nos corrigir e glória a Deus Glória a Deus, aleluia Amém Glória a Deus, aceita-me Glória a Deus, aceita-me Esse ar triunfo a multidão E cantando na guarda se cantar Dos que crescem a tribulação Peça como um ser atorioso Vem o rio da vida e luz Hoje as madres julgadas de rios Salva a glória de nosso Jesus A verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará Seu poder e o curso a esforçar Noite e dia o esplantecerá Desta na ser, desta melodia Que a terra encherá de meu lar E das armas a doce a harmonia Ao passar os altos se ouvirão E sem dores que levam à morte Ser constante não volte de atrás Aleluia! 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 Aleluia, Jesus Aleluia 299 Onde cruz Se erigiu Ela o dia Fugiu Pouca e plena De vergonha Mas por tempo Mas por tempo Esta cruz Porque Ela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Aleluia Sim Amado A mensagem Da cruz É o rei Ela vou Proclamar Levarei Levarei Eu também Minha Boa Aleluia Eu também Conte a cruz Eu também Be goodness Tem embora É a cruz Com o poder O cantor Elo Em Br lâche Debaixou Essa cruz Essa cruz Dei pra mim Atrativo Sem fim Porque Nela Jesus Me salvou Aleluia Sim eu amo A mensagem Da cruz Demorreu Demorreu Amor Proclamar Levarei Levarei Eu também Minha cruz Oh glória Demorou Amor Trocar Essa cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para Amor Aleluia Eu me alegro Na cruz Dela Dela Vem Graçai Luz Para Minha Santificação Sim eu amo Sim eu amo A mensagem Da cruz Amor 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 Demor Amor 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 Resolver e buscar Envolver no ar Uma parte da glória de Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz De morrer, eu amo a alma De morrer, eu também, minha cruz De morrer, a crua, a crua, a crua Aleluia Jesus, Aleluia Aleluia, quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus, Aleluia Oh, bendito seja Deus, Aleluia Aleluia, você tem a liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor Aleluia Jesus, a sua vida é sagrada Nesta hora para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas bíblias nesta hora em nome de Jesus Cristo Oh, Aleluia, o livro de Crônicas Aleluia, 2ª Crônicas, capítulo de número 7 2ª Crônicas, capítulo de número 7 Versículo de número 11 A seguir para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? 2ª Crônicas, 2ª Crônicas Oh, bendito seja Deus 2ª Crônicas 7, versículo de número 11 A seguir para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? 2ª Crônicas, capítulo de número 7 Versículo de número 11 A seguir nos diz assim a palavra de Deus Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa Prosperamente o evituou E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse Ouviu a tua oração e escorri para mim e churrar para a casa de sacrifício Se eu cerrar os céus e não houver chuva Ou se ordenar aos campanholos que consumam a terra Ou se enviar a peste entre o meu povo Se o meu povo que me chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar minha face E voltar dos seus caminhos e ir Então eu ouvirei o céu E perdoarei os seus pecados E sararei a sua fé Estarão abertos os meus olhos e atentos Os meus ouvidos e a oração E se fizer me churrar Porque agora escolhi e santifiquei esta casa Para que o meu nome esteja nela perpetuamente E necessitaram fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias Quando a tia e se andares diante de mim Comandou Davi teu pai E fizeres conforme tudo o que te ordenei E guardares os meus estatutos e os meus juízos Então estabelecerei o trono do teu reino Conforme o pacto que fiz com Davi O teu pai dizendo Não te faltará um homem para ser soberano em Israel Porém se vós nos desviados e deixados os meus estatutos E os meus mandamentos Que vos tenham proposto E fordes servidos a outros deuses E vos prostarmos a eles Então os arrancarei da minha terra Que eles têm E lançarei da minha presença esta casa Que consagrei ao meu nome E farei com que seja Corroberto e morte Entre todos Desta casa agora Tão exaltada Todo aquele que por dela passar Pasmará e dirá Porque procedeu o Senhor assim Para com esta terra e esta casa E dirão Porque deixaram ao Senhor Deus e seus pais Que o tirou da terra do Egito E chegaram ao dos deuses E prostraram a eles E os serviam Por isso ele trouxe sobre eles Todo este mal Oh meu Deus Vamos orar ao Senhor Nosso Deus Amém Começa dando glórias ao nome do Senhor Oh Deus Em nome de Jesus Cristo Oh Rai Nós queremos Orar ao Senhor Meu Deus Meu Deus Queremos que ele se exaltar Com a presença Meu Deus Para este lugar Meu Deus Pede-nos ao Senhor Oh Deus Espírito Meu Deus Oh Pai A Sara A terra ferida Deus Oh Pai Sara Esta pessoa Meu Deus Que é que está Meu Pai Nesta noite Meu Deus Para a glória Do teu santíssimo nome Meu Pai Nós estamos aqui Neste momento Nos humilhando Meu Pai Perante a tua presença Meu Pai Nós sabemos Oh Deus Que não somos merecedores Oh Pai Que tantas bênçãos Oh Pai Que tantas vitórias Vindas da parte do Senhor Oh Deus Em nome de Jesus Cristo Eu quero me pedir Nesta hora Meu Pai Comece a trabalhar Oh Deus Oh Pai Cada vida que ele estava Meu Pai Comece a agir De forma poderosa Aja o Senhor De uma forma tremenda Oh Espírito Santo De Deus Meu Pai Salva vidas Aqui neste lugar Meu Pai Vem salvando Vem meu Deus Oh Pai Trabalhando É para a glória Do teu santíssimo nome Oh Pai Que nós clamamos A tua presença Espírito Santo De Deus Oh Pai Derrama do teu Azeite Aqui nesta noite Derrama Senhor Da tua graça Meu Pai Para a glória Do teu santíssimo nome Oh Pai Que nós oramos Oh Pai Que nós pedimos Ao Senhor Oh Pai Nesta hora Oh Espírito Santo Santo de Deus Espírito Santo Da verdade Meu Pai Conceda a vitória Meu Deus Conceda Pois com a tua Grande bênção Meu Pai Para a glória Do teu santíssimo nome Oh Pai Que nós Sobre a luz Oh Pai Que nós Ministramos Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Cristo Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Amém Bendito seja Deus Aleluia Oh Podemos aceitar Mas há momentos Na nossa vida Que o inimigo Ele vem Para nos acusar Ele vem Para Tentar Fazer com que A gente Nos desanime Né Mas A palavra Do Senhor Nos fala Né Que nenhuma Condenação Há Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Que não anda Segundo a carne Mas anda Segundo o Espírito Amém Bendito seja Deus Quem sabe Louve o Senhor Deus Amém De um momento Nesta hora Amém De todas as provas Que eu já passei É bem difícil Senhor A gente às vezes ouvir Acusações Do mil tentador Lembranças do passado Amém Que queres me fazer Parar Ou mesmo Palavras De alguém Que não quer nascer A gente acreditar Quando já venceu E saber que Ele Não lembra mais Eu canto Pra glória Te ver Aleluia Que nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Jesus Hoje a vida Poder Está O meu sangue Que venceu Na cruz Reservo Que prova Que eu Que vesti Do mil tentador Mas Eu não acordei Na sua Para quem Está em ti Querido Senhor Aleluia 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 De todas as provas Que eu já passei É bem difícil Sem dor A gente As que se Ouvir A luz As fontes Do mil tentador Lembranças Do passado Vem E queres Me fazer Parar Por mesmo Calatas Alguém Que não A gente Acredita As paz Se for O Senhor A gente Lê a palavra E Tocam Bastante Por que Pra vencer E continuar A jornada E ver Que o passado De novo Para trás Pois Cristo Na cruz Por luta Desceu E saber Que dele Não lembra Mas Eu canto Pra glória De Deus Nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Jesus Cunha vida Proberta Está Pelo sangue Que perdeu Na cruz É certo Que provas Irão Investidas Do que o tentador Mas Tem uma Condenação Há Para quem Está em ti Querido Senhor Tem uma Condenação Há Para quem Está em ti Jesus Cunha vida Proberta Está Pelo sangue Que perdeu Na cruz É certo Que provas Irão Investidas Do que o tentador Mas Tem uma Condenação Há Para quem Está em ti Que Ele Sendo O Aleluia Deus Glória a Deus Aleluia 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 Muita 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 Tem um tempo Que eu não Louvade Esse Tecino Os Amados Irmãos Eles Amém Amém Aleluia Toda honra e toda glória Sejam dadas a ti, Jesus Existe um rio Senhor Que foi do teu Grande amor Águas que correm No trono Águas que curam Que vivam O mundo e o rio Passaram Por onde o rio Passaram Tudo vai Tras do mar Por onde o rio Que vivam E se me conquistar Neste lugar Aleluia Quero beber Do meu rio Senhor Sacia Minha sede Amor meu interior É o meu rio Em paz É o meu rio É o meu rio Da tua fonte Fonte de águas Vila Tu és a fonte Senhor Aleluia 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 Existe um rio Senhor Você E se me conquistaram Além do meu Grande amor Águas que correm Do trono Águas que duram Que vivam Que querICK sa E passar por onde o fim passar No mar, no mar, no olhar Pois leva a vida no norte Meu destino está nesse lugar Glória Quero te ver No meu filho, Senhor Trazi a minha sede Ao meu interesse Eu quero fluir, vencer a água, eu quero viver na Tua forte, forte de almas vivas. Não és a morte, Senhor, não és o rio, Senhor, não és a morte, Senhor, não és o rio, Senhor. Não és a morte, Senhor, não és o rio, Senhor, não és o rio, Senhor, não és o rio, Senhor, não és o rio. Aleluia, Jesus, aleluia, quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Nesta hora Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo Nossa irmã missionária Adriane Nesta hora uma oportunidade Amém Que a igreja tenha liberdade para glorificar E exaltar o nome do Senhor Amém Eu cumprimento os meus papéis de Senhor Jesus Amém Você pode ficar de pé Nesta noite Uma missão do Senhor Jesus Para nós louvamos E agradecemos a missão do Senhor Jesus Porque somente Ele é digno de todo louvor Somente Ele é digno de toda adoração Aleluia E nós estamos aqui unicamente Inteiramente Para poder louvarmos a Ele Glorificarmos a Ele E exaltar o Teu Santo e o Teu Poderoso Aleluia Glória a Deus Você que sabe logo que é o nome Santo E o Senhor Jesus Nesta noite Aleluia 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 Jesus Nada Deus conhece com a estrutura Aleluia Quem mandou a grande rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te louvar Eu creio Quem mandou a grande rede Oh, sempre é isso, crente, aleluia, oh, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Deus, aleluia, Deus, aleluia, Deus, aleluia, Deus conhece a estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare em estar vendo, Põe todas as suas lágrimas e mandou a te faltar, pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, quem mandou a garrete, quem mandou você parar, volte para o mar, que é o teu lugar, aleluia, Quem mandou a garrete, quem mandou você parar, volte para o mar, que é o teu lugar, eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Eu não te adoro, se não se acredita nisso, tenho honra de ter chegado para a tua vida incrível, aleluia, oh, aleluia, eu creio, aleluia, eu creio, meu Deus, eu creio, Jesus, Deus, eu creio, meu Deus, eu creio, 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 A hora chegará ao tempo pra tudo Quem não vou agarrar a rede Quem não vou agarrar a rede O monte para o mar alto O mundo quer ter corretor Eu vou te honrar Quem não vou agarrar a rede Quem não vou agarrar a rede Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, meu Deus Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus nessa noite Aleluia, Jesus, eu creio, Senhor Eu vou te honrar a sua coração Que hoje nesta noite em nome Jesus, amém? Glória a Deus Eu gostaria que você levantasse a sua mão Para o alto no nome de Jesus Amém Nós vamos estar fazendo uma oração Se você puder Direciona a tua mão Em direção a tua casa Aleluia Nós vamos orar pelos nossos Que ficaram em casa Nós vamos orar por filhos Por esposo Por pai Por mãe Por irmãos Nós vamos orar por filhos Nós vamos orar pela nossa quarentena Aleluia, glória a Deus Para que o nosso ano de 2021 Ele seja um ano de surpresa De coisa boa da parte do Senhor Aleluia, glória a Deus Não porque confiamos no governo Ou na vacina Mas porque nós confiamos no Deus Que ponte Que faz todas as coisas Estou te honrando pra tua casa Nós iremos orar em nome de Jesus O grande uso de Deus E soberano Pai Ó Deus Aqui Senhor Nesta noite Nós entramos Senhor Diante da tua presença Senhor Eu quero Meu Pai Colocar o Deus Nas tuas mãos Senhor Apaga a vida Meu Pai Na tua igreja Apaga a vida Dos teus filhos Senhor Apaga a vida Meu Deus Na nossa casa Nesta noite Apaga a vida Meu Pai Amor Senhor Aleluia Ó Deus Os nossos filhos Ó Pai Que o Senhor Venha Meu Pai E está Segou De uma maneira Grande De uma maneira Poverosa Ó Deus Está Segou Tomando Meu Deus A cada um dos teus Filhos Ó Deus Em tuas mãos Senhor Nós repreendemos Segou Agora com todo o mal Nós repreendemos Segou Agora Meu Pai Com toda a púria Com toda a séria Com toda a cilada Ó Pai Em nome de Jesus Cristo Segou Toda a obra Feita E encruzilhada Ó Pai Toda a obra De eternidade Toda a obra Meu Pai Agora Ó Deus Nós repreendemos Para a glória Meu Pai Do teu nome Ó Deus Que o Senhor Nesta noite Venha repreender Agora toda a cilada De louça De satanás Ó Pai Todo o espírito De briga Todo o espírito De contenda Todo o espírito De morte Todo o espírito De eternidade Amor E como agora Cantará Ó Pai Que nesta noite Seja repreendido E nós declaramos A nossa vitória Para a glória Do Senhor Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Você pode Aplaudir O nome Santo Do Senhor Jesus Nesta noite Ó Aleluia Glórias A Deus Toma No nome No nome De Jesus E uma Priscila Na hora Que nós Estávamos Orando Glórias A Deus Eu vi o Senhor Visitando a Helena Aleluia Eu vi o Senhor Tocando o ventre Aleluia E o Senhor Nesta noite Ele me dizia O Senhor Ele vai te surpreender Louvado E eu vi o Senhor E eu vi o Senhor Nesta noite Dizendo assim Ainda na multidade Eu não uso esta criança Eu vi o Senhor Aleluia Glória A Deus Se visitando Em sonhos Em favor da Helena E o Senhor Nesta noite Me dizia Diga pra ela Não temer Porque o Senhor Eu estou adiante E o Senhor Já cortei o laço Já repreendi a igreja Já quebrei as maldições E o Senhor Já garanti vitória Ao que me diz o Senhor Você pode dizer glória A Deus No nome de Jesus Aleluia Eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Aleluia 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 O que você pode adorar Ao Senhor Aleluia 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 Ela está pedindo a oração Em favor da Abel Amém Abel Ela está um pouco enferma Aleluia E ela Ela pediu a oração Aqui pela live Em nome de Jesus Amém Glórias a Deus Amados Nós vamos louvar o Senhor Deus Amém Glórias a Deus Amém Glórias a Deus Amém 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 Santo Deus Amém E eu senti Que nada te amou Foi tudo Enquanto Eu sei que foi Mas uma coisa Eu quero lhe dizer Deves te amar Assim como tu é Assim como tu é Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende a Deus Estende a sua mão Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai pra frente Vem te deixe um pouco mais Vem te deixe um pouco mais Quem sabe hoje é que Angústias Quando é fim Agora é que eu entrei a paz Quando é fim Quantas vezes Quiser me calcular Eu testar Eu morro de prazer E eu senti Que nada te cantou Foi tudo em tua morte Eu sei que foi o fim Mais uma coisa Mais uma coisa Eu quero dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Sente a sua mão Aleluia, Deus Uma vez Outra vez Vai frente, frente, um pouco mais Quem sabe hoje é que A cruz de glória a Deus Quem sabe hoje é que A cruz de glória a Deus E manda或者 A cruz de glória a Deus Que não há mais solução Uma vez Outra vez Vai em frente e tem um pouco mais Deus dá-me hoje a cruz em mim E gostarás que venha a parar Uma vez, outra vez Vai em frente e tem um pouco mais Um pouco mais Aleluia, Jesus, aleluia Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia Oh, bendito seja o nome do Senhor Aleluia, Jesus, glórias a Deus Aleluia, glórias a Deus Aleluia Amados, eu chamo uma pessoa para estar ministrando hoje Mas eu não sei porquê Até agora essa pessoa, ela não apareceu, né? Glórias a Deus, mas, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Nós vamos estar, aleluia Ministrando a palavra do Senhor, amém? Mas antes disso, eu gostaria de ouvir Com a oportunidade nesta hora Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, glórias a Deus Oh, bendito seja o nosso irmão Priscila Louvando o nome do Senhor Jesus, amém? E a igreja não cesse de adorar e de exaltar o nome do Senhor, amém? Oh, bendito seja Deus, aleluia Aleluia A igreja não cesse de adorar e de exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Amém Aleluia, Jesus Oh, bendito seja Deus, aleluia Tu és maravilhoso, Senhor da glória Tu és tremendo, Jesus, aleluia A igreja não cesse de adorar e de exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Jô, com pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dentro de Ele Aleluia! Jó, você não tem motivos Perder os seus pés, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simples vez de adorar Eu vou adorar Deus me deu Eu sou louco, bendito seja O nome do Senhor Aleluia! 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 Jó, como pode ainda morar Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por mesmo maneiras Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, poder dele Jó, você não levou a ti, eu vos perdeu seus pensamentos e seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Aleluia! 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 Aleluia Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, a ele olha, a ele olha, e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, a ele olha, a ele olha, e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, a ele olha, 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 aleluia, aleluia, e aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor, que salva o nome de Jesus Cristo, a igreja pode adorar, a igreja pode exaltar o nome do Senhor Jesus, amém, o nome perdido seja Deus, aleluia, amados, antes de nós entrarmos na mensagem aqui nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar ofertando na casa do Senhor Deus, amém, o bendito seja Deus, aleluia, corta as tuas mãos nesta hora a sua oferta, eu quero estar orando em favor da tua vida, amém, ó Deus querido, Deus amado, Deus que é o nome de Jesus Cristo, nesta hora eu quero, meu Deus, ministrar, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, a vitória, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos, ó Pai, meu Deus, vai repreendendo, meu Deus, contra a vida financeira dos teus filhos, começa a repreender o devorador, começa a repreender todo inimigo do inferno, Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos, pedimos ao Senhor, meus conceda, meu Pai, milagre, conceda, meu Pai, a bênção, é que nós oramos, desde já que agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, saia do teu lugar na história, oferta na casa do Senhor, vem, mesmo você que não tem oferta, vem, recebendo o Santo, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, Jesus, 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 amém, Glórias e Deus, abram as vossas bíblias, no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 7, 2 Samuel, capítulo, 1 Samuel, melhor dizer, 1 Samuel, capítulo de número 7, Amém, aleluia, Jesus, 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 amém, alelu Aleluia 1 Samuel, capítulo de número 7 Versículo de número 12 Quantos encontraram, diga amém Amém Usa assim a palavra de Deus Então tomou Samuel uma pedra E a pôs entre Bispa e Sem E chamou o seu nome Ebenése E diz, até aqui Nos ajudou o Senhor Assim os filisteus foram abatidos E nunca mais Vieram aos termos De Israel Porquanto foi a mão do Senhor Contra os filisteus Todos os dias De Samuel Amém, glória a Deus Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel Pai, nome de Jesus Cristo Eu quero estar orando Ao Senhor nesta hora Eu quero estar bem dizendo Exaltando a tua santa presença Meu Pai, quero pedir ao Senhor Fala, pois, com a tua igreja Meu Deus, fala, Senhor Pois, com o teu povo Meu Deus, nesta hora Para a glória do teu santíssimo nome, Pai É que nós oramos Ó Pai, que nós pedimos ao Senhor Neste momento Fala com a tua igreja, Deus Em nome de Jesus Amém, Senhor Jesus Amém, Senhor Jesus Amém Bendito seja Deus Aleluia Amém A palavra Do Senhor No livro de Samuel Ela começa contando a história De um menino Que uma mãe Tanto desejava ter A Bíblia Sagrada nos fala Nos conta Que Samuel foi desejado Por sua mãe Ela queria Conceder E ter um filho varão Nos diz a palavra do Senhor Porque a Bíblia Sagrada nos diz Que havia uma rival Que todos os dias Agora Ele ficava disputando com ela Só que Diz-nos a Bíblia Sagrada Que ela fizera um voto Com o Senhor Dizendo que se Deus Agora Concedesse O desejo do seu coração Ela pegaria aquela criança E ela Depositaria na casa do Senhor E ele Como viria ali Todos os dias Na sua vida Ele estaria Dentro da casa do Senhor Servindo a Deus A palavra do Senhor Nos conta que Samuel Ele era filho No caso de Eucana Eucana É da É da tribo de Efraim Nos diz a palavra de Deus Que agora Samuel Ele foi crescendo Dentro da casa do Senhor E agora sendo criado Por Eli Diz-nos a Bíblia Sagrada Que Os filhos de Eli Rofim e Finés Eles só faziam Aquilo que era mal Perante a presença de Deus E por isto Deus Agora Não agradava Das atitudes deles Nos diz a palavra de Deus Que eles Que lidavam Com as prostitutas cultuais Eram mulheres Que muitas vezes Ficavam rondando O templo E diz-nos a Bíblia Sagrada Que todo sacrifício Que alguém Fosse prestar Eles agora Pegavam a melhor Parte E tiravam Para eles Né Geralmente Eles tiravam A coxa Que era Né A maior parte Né De onda E eles Tiravam Para eles E isso A Bíblia Sagrada Nos fala Que Deus Estava Abominando Todas as atitudes Não só Deus Mas todo Israel Agora Não agradava Da vida Da vida Dos filhos De Eli Conta-nos A Bíblia Sagrada Louvado Seja o nome do Senhor Porque por causa Dessas atitudes Deus permitiu Agora O inimigo Agora Amados irmãos Oprimir O povo de Israel Né Porque Eli Estava deixando Amados irmãos As coisas Andarem De qualquer maneira Dentro de Israel E Amados irmãos Você tem uma coisa Que nós Sempre temos Que observar É se a nossa vida Não está andando De qualquer maneira Perante a presença Do Senhor Porque todas as vezes Amados irmãos Que nós Estivermos deixando Andar De qualquer maneira Deus Ele vai permitir Com que o inimigo Venha E nos oprima Para que nós Venhamos ficar Na posição Que ele quer Da nossa vida Diz-nos A Bíblia Sagrada Que o começo Do povo de Israel Que está sendo Um começo Trágico A Bíblia Sagrada Nos fala Que agora Declarou-se Os filisteus Declarou guerra Contra Israel E agora Israel Agora pensando Que se eles Levassem A Arca da Aliança Levassem O Deus deles Para a guerra Eles certamente Iriam vencer Aquela guerra Conta-nos a Bíblia Sagrada Que os sacerdotes Agora colocam Sobre os ombros A Arca da Aliança E eles vão levando Para o campo De guerra E os sacerdotes No meio Daqueles sacerdotes Estavam ali Rofni e Fineia Estavam no meio Daqueles sacerdotes E eles Iam levando A frente Aquela Arca Conta-nos a Bíblia Sagrada Que quando o inimigo Viu Amados irmãos A Arca da Aliança Agora se aproximando A Bíblia Sagrada Nos fala Que os inimigos Estremeceram Por ver Amados irmãos O inimigo Se aproximando Conta-nos A palavra de Deus Aleluia Glórias a Deus Só que A Arca da Aliança Amados irmãos Estava indo Só que A presença De Deus Não estava indo Amados irmãos Juntamente Com aquele povo Glória Seja dada Em nome do Senhor Aleluia Triste coisa Nós pensamos Amados irmãos Que nós estamos Indo para o campo De batalha E a presença De Deus Não está indo Conosco Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor É importante Amados irmãos Nós Aleluia Está sempre Com a presença De Deus Juntamente Conosco Louvado seja o nome Do Senhor Às vezes estamos Dentro da casa De Deus Estamos todos os dias Vindo da casa Do Senhor Mas será que Todas as nossas Atitudes Têm agradar Do Senhor Louvado seja Deus A Bíblia Sagrada Nos fala Que Sansão Amados irmãos Ele estava Guerriando Mas só que A presença De Deus Chegou Um exato momento Pela desobediência A presença De Deus Não estava mais Com Sansão Louvado seja o nome Do Senhor A cada dia Que passava O brilho Do Espírito Santo A chama Do Espírito De Deus Estava se apagando Sobre a vida De Sansão Louvado seja o nome Do Senhor Glórias a Deus E isso pode Também acontecer Com as nossas vidas Nós podemos Estar nos apagando Dentro da casa De Deus E nós não estamos Percebendo Por causa de quê? Porque Às vezes Falta um pouco Mais de consagração Da nossa parte Falta um pouco Mais de oração Falta um pouco Mais de nós Buscarmos A presença Do Senhor Deus Aleluia Deus Ele não quer Espeitadores Na sua obra Deus não quer Que somente Venhamos ao culto Assistir O culto Mas Ele quer Que nós venhamos Ao culto Para poder adorar O nome Dele Para poder Exaltar O nome Dele É isso Aleluia Que Deus Ele requer Das nossas vidas O bendito Seja Deus E conta-nos A palavra Do Senhor Aleluia Que quando os filhos Seus se dispuseram Em ordem de batalha Contra Israel A Bíblia Sagrada Nos fala Que do povo de Israel Foi ferido A máxima Os quatro mil Homens Foi ferido No campo de batalha O bendito Seja Deus Agora A Bíblia Sagrada Nos fala Que além Que além Desses quatro mil Homens Ser feridos A Bíblia Sagrada Nos fala Que a Arca Da Aliança Amados irmãos Ela foi tomada Os dois sacerdotes De Israel Rofiní e Néis Foram mortos Nos conta A palavra de Deus E agora Louvado seja O nome do Senhor Eles agora Estavam temerosos Só que eles voltaram A reunir novamente No campo de batalha Para poder Amados irmãos Ter uma suposta Vingança Contra o povo de Israel Só que Mais uma vez Amados irmãos Aqueles homens O povo de Israel Eles tentaram E mais uma vez Eles foram derrotados No campo de batalha Só que agora Do povo de Israel Em vez de quatro mil Foram trinta e dois mil homens Agora foram derrotados No campo de batalha O bendito seja O nome do Senhor O bendito seja Deus Aleluia Agora Eles amados irmãos Foram totalmente prejudicados Porque perderam Grandes homens De batalha Perderam A Arca Da Aliança Perderam Os sacerdotes Logo após A notícia Que chega Para ele Que os seus filhos Estavam mortos E a Arca Da Aliança Praticamente Foram tomada O sumo Sacerdote Também Ele vem a falecer E agora Samuel Que estava Todos os dias Dentro da casa Do Senhor E estava buscando A presença De Deus Amados irmãos Ele agora Toma a frente E ele agora Começa A encorajar O povo De Israel Para que o povo De Israel Amados irmãos Se colocasse De pé E arrependesse Dos pecados E voltasse Agora A guerrear A lutar Contra Os filhos Deus Bendito Seja o nome Do Senhor O que me chama Atenção Nesse texto Amados irmãos Que a Bíblia Sagrada Vem nos dizendo Que é por duas vezes Louvado Seja o nome Seja o nome Do Senhor Por duas vezes O povo De Israel Eles se Plotificaram No campo De batalha Para poder Lutar Contra Os filhos Deus Obedito Seja o nome Do Senhor A primeira coisa Que me chama Atenção Aqui Louvado Seja o nome Do Senhor Que aonde Que Aleluia Está a tua prova É aí Que está A tua vitória Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus E a segunda coisa Que me chama Atenção Que o importante Não é como Se começa É como Se termina Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Esse ano Amados irmãos Foi um ano De grandes percas Foi um ano Amados irmãos De terríveis Derrotas Mas eu creio Em nome De Jesus Cristo Que ainda Até a virada Nesse ano Aleluia Deus ainda tem Vitórias Para a tua vida Em nome De Jesus Deus tem Coisas grandiosas Para estar Realizando Para estar Fazendo Em favor Da tua vida Para a glória Do nome Do Senhor E se você Acredita Nesta palavra Levante 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 E agora E agora Quando eles Se voltam A Deus Em oração A palavra Do Senhor Nos fala Que os filisteus Se prontificam E batalham Novamente Para estar Batalhando Contra Israel Só que agora Aleluia Por terra Não é o irmão Não é o irmão Estrela Do teu lado O teu inimigo Aleluia Não é Essa pessoa Da tua família Aleluia Que tanto Te persegue O teu inimigo Não é aquela pessoa Que está lá No teu trabalho Mas Aleluia É Satanás Que eu tenho usado Aleluia Dessas vidas Para poder Te perseguir Mas em nome De Jesus Cristo Eu quero Profetizar Sobre a tua vida Que importante Não é Como se começa Mas o importante É como se termina Eu quero profetizar Que as coisas Vão terminar Bem pra tua vida Deus Ele vai Entregar A vitória Deus Ele vai Entregar A bênção Em favor Da tua vida Quantos Acreditam Nesta palavra Aleluia Se coloca De pé Nesta hora Glorificando Exaltando O nome do Senhor Aleluia Quantos Podem adorar Quantos Podem adorar A Ele Levante A tuas mãos E adore Levante A tuas mãos De cor E fica O nome Do Senhor Aleluia Aleluia Eu quero orar Em favor Da tua vida Nesta oração Quero orar Em favor Dabéu A filha Da nossa irmã Rosilene Amém Eu quero orar Para nossa irmã Denair Também Em nome De Jesus Cristo A nossa irmã Leia Que está se recuperando Também Em nome de Jesus Amém Oh Espírito De Deus Espírito Santo Da verdade Meu Senhor Meu Pai Para a glória Do teu santíssimo nome Meu Pai Eu quero pedir Ao Senhor Meu Deus Comece a Jesus Amado Meu Deus Entrega a vitória Meu Pai Jesus Entrega a Senhor A tua grande bênção Nesta hora Para a glória Do teu santíssimo nome Oh Pai Que eu lhe peço agora Que eu lhe peço agora Que eu lhe peço agora Eu quero orar A minha vida Que eu lhe peço agora Tem que amar a paixão para mandar aquela manha O Espírito de Deus Comece a entregar a bênção agora Meu Deus, em nome de Jesus Ó Pai esteja a visitar Meu Pai é a nossa irmã Meu Deus, ó Pai Isabel, nesta hora Para a glória do Deus, seu dízimo nome Deus, meu Pai começa a repreender com todo o mal Vai repreender com toda a fúria do inimigo Meu Pai visita, meu Deus Meu Deus, a irmã Leia Visita a irmã Denaí, Senhor Para a glória do Deus, santíssimo nome Ó Pai, Deus, nós pedimos ao Senhor Espírito de Deus Comece a encher Comece a transformar os Teus filhos, as Suas filhas Meu Pai, nesta hora Meu Pai, com a donção com o Teu poder Meu Pai, remova cada vida que aqui está Para poder lutar Para poder seguir adiante, meu Deus Nesta peleja, nesta luta, Senhor da glória Enche, meu Pai Vai enche o meu Deus Vai transbordando, meu Pai Ó Espírito Santo da verdade Espírito Santo da verdade Ordena, Senhor, pois com a Tua grande vitória Ordena, meu Deus Pois com a Tua grande bênção agora Toda enfermidade, toda enfermidade Nós ordenamos em nome de Jesus Começa a cair por terra agora Começa a cair por terra agora Toca na vida financeira Toca, meu Pai, na vida material Toca na vida profissional Vai tocando, Jesus amado Meu Pai, comece em ordenar a vitória Meu Deus, ordena Meu Pai, com a Tua grande bênção É que nós oramos Desejamos, agradecemos Em nome de Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, podemos acertar Provavelmente, em nome de Jesus Cristo Amém Ó, aleluia Jesus, glórias a Deus Espírito Santo de Deus Aleluia Ó, Espírito de Deus Aleluia Senhor da glória Aleluia Glórias a Deus Uma semana atrás O Senhor Deus Ele me diz Aqui nesta hora, minha irmã Olha que Ele está Olha, movendo com céus Em favor da Tua vida O Senhor Deus Ele me diz Olha que Ele está trabalhando Em especial Na Tua vida financeira E na Tua vida espiritual Amém Louvado seja o nome do Senhor O Senhor Deus Ele quer mais de Ti Espiritualmente falando Louvado seja o nome do Senhor Deus Ele quer que a irmã Busque mais Ore mais Amém Esteja mais na presença dEle É o que me mandava dizer O Espírito Santo Porque o Senhor Deus Ele quer desenrolar Coisas grandes e poderosas Em favor da Tua vida Amém Louvado seja Deus Eu via Era como se unir Querendo te prejudicar Na Tua vida profissional Mas o Senhor Deus Ele está arrependendo agora E está lhe concedendo a vitória Para a glória Para a glória do nome do Senhor Jesus Amém Aleluia Jesus Quantos podem dizer Glória a Deus Amém Aleluia Amém Vilma O Senhor Deus Ele está dando livramento Olha para uma pessoa No meio da Tua família Nesta hora Amém Bendito seja o nome do Senhor Jesus Aleluia O Senhor Deus está arrependendo Para a glória do nome do Senhor Deus Ele me fala Que Ele está tocando a Tua cabeça E Ele está arrependendo com mal Na Tua cabeça Amém Deus Ele está arrependendo Nesta hora Para a glória do nome do Senhor Jesus Amém Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Jesus Tu és santo meu Pai Amém Aleluia Jesus Glória a Deus Amados Nós vamos orar Ao Senhor Nosso Deus Nesta hora Vamos agradecer a Deus Pelas bênçãos Pelas vitórias Na história Em nome de Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Você que pode Põe sobre os Vossos pés Ó Pai Nós queremos Te dar graças Meu Pai Por este momento O Senhor nos concedeu Perante a Tua presença Pai Pedimos ao Senhor Tu levamos Em paz Para os nossos lares Pedimos ao Senhor Meu Pai Conceda O milagre Jesus Conceda Senhor Pois Com a Tua Grande bênção Meu Pai É que nós Oramos Desde já Que agradecemos Em nome de Jesus Amém Jesus Amém Irmãos Quinta-feira Quinta-feira Agora Nós não teremos Culpa Amém Nós não vamos ter Né Né